Música Fala oi gente, fala a gente vai lá na casa da madrinha, né? Não mesmo? Fala assim, se você tá chegando agora, te convido a se inscrever no canal, né? Fazer parte dessa família que tá crescendo cada dia a mais, graças a Deus. Música Então é isso, gente, chegando lá eu converso mais com vocês, né? Dá a fala assim, deixa o joinha já, deixa o joia, ó. Então é isso. Meus amores, eu tô aqui na casa da minha madrinha já, já cheguei aqui. A Lolo tá ali, fala oi gente. Au, au, au. Au, au, au. Eu vou filmar meu dia inteirinho pra vocês hoje aqui, né meu amor? Oi, tudo bem, fala tudo bem? Hum. Ah, meu Deus. Que tão bom. Ó, gente, minha madrinha aqui. Fala oi, madrinha. Au, au. Au, au, au. Daqui, daqui. Au, 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 olha aqui. Ai, queimada, tá linda. Tô deitada, sentada na cadeira, gente. Tô largada. Até que vai rir de frente. Tá aí o vestidinho. A Luna tá ali, ó. Pega pra vó. 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 Já tira o short dela. E ela com o laço. Amando os laços da loja Nanda Liz. Amando mesmo a qualidade. Oi. Ela chama minha madrinha de vovó, gente. Não é, fofura? Gente, almocei. Hoje eu não mostrei, mas eu comi abóbora. Saladinha de abóbora. Que vem. Tá aqui, ó. Tá uma delícia. E arrozinho com frango, gente. A melhor coisa que tem é o carinho da pessoa. Né? Da minha madrinha. E... Tudo, gente. Mas, então é isso. Eu acho que eu vou lavar a loucinha pra ela. E depois eu venho aqui falar com vocês. Gente, olha ela fazendo crochê. Eu faz muito tempo que não faço. Olha como ela faz rápido. Faz tão bonito as coisas que ela faz. Olha isso que... Gostei de ser amarelo, gente. O que vocês acharam? Bonito, né, madrinha? Ela que fez aqui tapetinho sempre. Tá no chão de casa. Raiza. Raiza. Várias coisinhas lindas que ela faz. De ser amarelo. De ser amarelo. De ser amarelo. De ser amarelo. Pode cair. Você não vai cair, não. Você sai? Ela quer sair. Ela tá com medo de cair. Não cai. Ai, tô de medo de cair? Olha. Nadando. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá arrebentando. Não tem medo de arrebentar, gente. Não tem. Vai cair. Não é o que? Não é o que? A isa tá ali. Minha madrinha tá lá. Gente, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Pra quem tem CD velho em casa e sabe fazer crochê, olha isso aqui. Que coisa mais linda do CD velho. Crochê e argola de pôr, pano de prato. Olha que ideia. Gente, olha esse céu. Que coisa mais linda. Olha isso. Mas eu brincava aqui. Gente, tá vendo? Vocês conseguem ver lá em cima? Tem um negócio de boi. Uma casinha. Não sei se vocês conseguem ver. Tem uma casinha lá. Bem lá. Tá vendo? E tem um lago. As crianças tão brincando. Não é um lago. É só um poço. Um buraco feito pro boi viver. E as crianças simplesmente tá brincando, gente. Um monte de criança lá, gente. O ponto de ficar doente, né? Oi. Eu quero ir lá naquela serra lá. Naquela montanha bem lá. Pra tirar foto lá. É lindo. Só que é difícil de chegar lá. Oi, gente. E agora já são 6 horas da tarde. Eu sumi um pouquinho só. A Lulu, ela dormiu. E tá dormindo agora no meu colo. Por quê? Porque ela afogou, gente. Afogou. Ela tava dormindo na cama. Daqui a pouco começou a tossir. Aí engasgou. Aí eu fui lá, peguei. Ela já tava engasgada. Passei uma porra, gente. Aí ela ficou vermelhinha. Aí começou a vomitar. Saiu pelo nariz. Saiu, foi terrível. Aí agora ela tá meio afogada. Tô até dormindo com a boca aberta. Porque ela não tá conseguindo respirar direito. Daí eu tô aqui, em pé. Meio que em pé. Pra ela não deitar ela. Porque é perigoso. Vamos ver, gente. Eu tô com medo de se colocar na cama. Porque ela ainda tá fazendo uns barulhos estranhos, sabe? No peito. Mas daqui a pouquinho eu já vou acordar ela. Pra ela ver se ela papo um pouquinho de ranto. Ai, que dó, gente. Olha a calinha dela. Pega a boca aberta. Que ju de ação. Então é isso, gente. Minha madrinha tá aqui fazendo crochê ainda. Tá tão bonitinho o tapete já. Com marrom. Depois eu mostro pra vocês. Antes de ir. Tô esperando a madrinha dela chegar. Depois a gente vai. Olha, gente, o tapete que lindo que tá ficando. Tem marrom. Olha. Ai, essas cigarras, viu? Olha que lindo que tá ficando. Gente, olha que gostoso. De manhã, gente. Olha só. Que delícia, gente. Tô deitada aqui na rede, ó. Tomando um arzinho. É tão gostoso, gente. Tão paz aqui. Tão bom se sentir que tem carinho, sabe? Olha isso aqui. Olha a paz. Tão bom. Então é isso, gente. Ainda eu tô aqui na rede. A madrinha dela chegou, vai lavar roupa. Depois a gente vai. A gente vai mais tarde. Umas oito horas. Não tenho muita vontade de voltar pra lá. Mas infelizmente eu tenho que voltar. Gente, olha que coisa mais linda esse tapete que minha madrinha tá fazendo. Fora aquele lá. Tá lindo demais, gente. Antes eu fazia tanta coisa, agora eu faço melhor. A madrinha rasa. Ela que me ensinou a fazer. Lindo, madrinha. Vou jantar, gente. Hoje eu coloquei um pouquinho a mais. Mas é porque tá muito gostoso o papadal. E eu vou comer um pouquinho a mais, porque eu tô comendo bem pouquinho. Hoje eu vou comer um pouquinho. Gente, isso aqui é salada de abóbora com ovo no meio. Ah, não. Gente, eu já vou indo embora. Eu amei demais passar o dia com a minha madrinha. Ela me dá muito carinho. Ela é um amor de pessoa, né, madrinha? Obrigada, viu? Amei. Você fala, né? O quê? Que eu sou uma morna. Ah, ela é, gente. Sério. Eu não ia falar mentira. Porque a minha madrinha, ela é minha segunda mãe. Eu morei aqui sempre. Desde quando eu me conheço por gente, eu sempre morei aqui. Eu me mudei com 16 anos, como eu falei pra vocês. E ela sempre esteve do meu lado. Ela me ensinou a fazer crochê. Ela me ensinou a fazer feijão, porque eu não sabia fazer comida. Minha mãe ensinou. Só que daí, como a minha mãe trabalhava, ela me ajudava bastante, né, madrinha? Me ajudava a fazer as coisas dentro de casa. Sempre foi um amor comigo. Sou muito grata por ter ela na minha vida. Mas então é isso, gente. Já, já eu vou indo embora. E já são quase 9 horas da noite. Agora que eu vou embora. Já. Obrigada por tudo, viu? Ela é o amorzinho da minha vida. Ela e minha mãe. Uma filha dessa. Não tem nada. Ela é linda. Mas então é isso, gente. Cheguei em casa, gente. Já ferveu no leite. Deu um banho na luna, né? Agora vim ver ver leite. Tive que pôr nessa panela aqui, porque não tinha que caber a ela. Eu não uso muito ela mesmo, então. E vou comer uma banana, gente. Vocês gostam da banana? Eles falam que é banana de fritar. Olha lá. Olha como é que ela é do cacho. Ó. Vem da minha madrinha. Agora eu vou comer. Também trouxe marmita, que ela trouxe do meu marido. Gente, pensa numa pessoa que gosta do meu marido. Minha madrinha. Sempre quando eu vou lá, eu janto lá. Ela fala assim, tô escascando minha banana. Tô usando a perna pra segurar pra eu escascar. Ela fala assim, leva uma marmita pro Caio pra ele jantar. Não sei o que. Ela é um amor de pessoa. E foi muito gostoso passar o dia lá. Mas então é, gente. Eu vou comer essa banana que eu já jantei. Mas eu vou comê-la, porque é banana. Então é isso. Gente, o que não poderia faltar essa noite? Vocês lembram do leite? Não tô agredindo. Eu tenho algum problema, gente? Eu não tô agredindo do que eu fiz. Eu vou limpar. Isso é depois. Meus amores, eu vim aqui pra encerrar esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado desse dia. Ficou um dia muito gostoso. Se você gostou, já deixa o gostei aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nada do que eu vou postar. Porque é muito importante a sua curtida, a sua visualização. E compartilhe com seus amigos. Compartilhe com as pessoas que você gosta. Pra ajudar o nosso canal a crescer a cada dia a mais. Pra gente alcançar os nossos sonhos, né? Mas então é isso. Se você gostou, deixa o gostei. Um super beijo. Tchau. Um beijo de luz bem no coração de vocês. E até a próxima.